Olá, a aula de hoje será sobre tecido circense. Para começar vamos conhecer o tecido. Este é um tecido de liganete que pode ser encontrado em qualquer casa de tecidos. Esse azul especificamente é um tecido de liganete com bastante elastano. Ele é mais elástico, consequentemente mais pesado e mais difícil de subir. No entanto, ele é um tecido mais macio para realizar as acrobacias. Esse roxo é um tecido também chamado liganete, mas sem elastano. Ele é apenas poliamida. Ele é um tecido menos elástico, fica mais fácil subir para os nossos alunos, por exemplo, aprenderem a subir no tecido. Ao mesmo tempo, ele é um pouco mais rígido e pode doer um pouco mais na execução das acrobacias. Então, o primeiro elemento que nós vamos aprender é a subir no tecido. Eu vou chamar a Pâmela, que é a acadêmica do curso de educação física da Unicentro, para demonstrar para a gente. Bom, para subir no tecido, a gente faz, na verdade, uma sequência de enrolar e desenrolar o pé e tentar erguer as pernas e o quadril. Primeiro, posiciona o tecido entre as pernas e enrola de fora, passando por trás do pé para dentro. O que vai dar segurança, o que vai sustentar o peso do corpo é o outro pé pisando sobre o tecido. Para subir, fazer a subida, então, a gente vai enrolar o pé, pisar sobre ele, firmar e segurar com os braços. Desenrola, tenta erguer o quadril, enrola novamente, pisou. Essa pisada é fundamental porque é ela que vai sustentar o peso do corpo. O peso do corpo, gente, ele precisa estar mais no pé do que nos braços. Sobe mais um pouquinho. Então, enrola, pisa, enrola, pisa e vai deslocando o corpo para cima. E um cuidado sempre, pessoal, quando a gente trabalha com os nossos alunos, é pedir, recomendar, implorar a eles que não se soltem lá de cima, que vão realizando o movimento, soltando o pé devagarinho, porque o tecido, se a gente solta ele com, simplesmente solta o peso do corpo, o tecido vai queimar a mão, vai queimar o pé e pode machucar bastante. Obrigada, Pana. O segundo elemento que nós vamos aprender a fazer é a chave de pé. E para isso eu vou chamar o Eduardo, que é também aluno do curso de Educação Física aqui da Unicentro. Sobe um pouquinho. Então, a chave de pé, pessoal, ela é base para diversos outros elementos. Então, ela é um elemento bacana para a gente aprender. Sobe mais uma. Tá bom. Para realizar a chave de pé, primeiro, é importante estar com o pé, o tecido firme entre os pés, o peso do corpo sustentado. Senta como se fosse sentar numa cadeira e vai empurrar o tecido por fora do pé, enrolando o pé de apoio. Assim, o pé fica bastante firme e é possível realizar alguns elementos aí sem se preocupar deixando um dos pés livres e sem se preocupar com o peso do corpo o tempo inteiro fixando o tecido. Obrigada, Eduardo. O tecido, gente, ele é um equipamento, um elemento do circo que, assim como vários outros, exige muita força de braços. Então, uma das sugestões é que quando a gente começa a trabalhar o tecido com os alunos, a gente comece pedindo aos alunos simplesmente que sustentem o peso do corpo com os braços. Consigam segurar o tecido e sustentar o peso do corpo. Isso é algo que se desenvolve com o tempo. Muitas crianças vão ter dificuldade com esse início aí do trabalho com o tecido. Por isso, uma das estratégias que a gente adota é fazer um nó no tecido e como se ele fosse um balanço. Nós vamos fazer um nó e a criança vai ficar aqui em cima. Vou chamar o William, acadêmico nosso aqui do curso, também para demonstrar. Consegue subir? Aqui ele vai ceder. Então, pessoal, com esse nó, é possível o aluno já aprender e se acostumando aos poucos com o tecido, com o material e se balançar como uma boa iniciação aí para se acostumar com o tecido. Com o nó, é possível realizar, por exemplo, o casulo, que é um elemento que a gente faz também com a chave de pé. Então, se quiser... O casulo, a gente apoia as costas no tecido e vai devagarinho abrindo ele e abre-o da mesma forma, abre o tecido da frente e senta como se fosse um casulo que é um elemento bem bacana aí para começar a ensinar os nossos alunos. Pessoal, então, outros elementos podem ser encontrados facilmente na internet mas é importante que a gente tome alguns cuidados quando se trata de trabalhar com o tecido na escola. Então, sempre tomar muito cuidado para que os alunos não subam muito alto orientar bem eles A gente tem um colchão sempre de proteção esse aqui não é o colchão ideal o ideal são aqueles colchões utilizados no atletismo que são os chamados colchões gordos que são colchões mais altos enfim e sempre ficar dando apoio para o aluno o tecido, gente, ele pode provocar diversos acidentes tanto de queda quanto e principalmente acidentes em que o aluno fica preso lá no alto de uma forma que ele não consegue se soltar Então, quando nós estamos trabalhando com iniciação é importante que os alunos não subam para quê? Se por acaso eles ficarem presos em alguma posição a gente tenha condições de alcançar o aluno e ajudar ele a se soltar Então, tenha alguns cuidados jamais deixar os alunos sozinhos brincando, enfim, ou experimentando o tecido e outra questão sempre lembrar de alongar bastante principalmente região do ombro antebraço e a região cervical nós uma vez que o ser humano evoluiu a ponto de andar apenas com o tronco ereto e apenas sobre o peso sobre a sustentação das pernas a gente perdeu muito da nossa capacidade de força dos braços os nossos movimentos diários envolvem muito pouco sustentar o corpo com os braços então o tecido assim como diversos outros elementos circenses ele exige bastante força dos braços e das costas membros superiores em geral então é importante que após uma aula de tecido a gente alongue bastante essas regiões e uma sugestão para se trabalhar tecido a gente sabe que é um material talvez um pouco um pouco mais difícil de a gente conseguir comprar na escola enfim se consegue consegue comprar apenas um ou dois mas uma dica aí para a gente conseguir trabalhar com o tecido é fazer ele integrado com outras atividades circenses que não exigem tanto cuidado do professor que não oferecem risco como os malabares por exemplo então você deixa alguns alunos orienta os alunos e dá algumas atividades relacionadas a malabares e você como professor se concentra mais no tecido para evitar que qualquer acidente ou poder ajudar o aluno em qualquer situação de risco e até a próxima Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto